Bom, meus amigos, deixa eu compartilhar com vocês um versículo que falou muito ao meu coração esses dias. Eu estou em campanhas fora do Brasil, mas esse final de semana eu estarei com vocês em São Paulo, sábado 9, 14, 18 e domingo 7, 9, 11. E continuando assim a nossa missão, aqui fora Deus tem me abençoado bastante. A palavra de Deus diz em Jeremias 31, 19. Eu fiquei assim, pensativo. O que ela diz? Na verdade que, depois que me converti, tive arrependimento. A gente ensina que o arrependimento deve ser a conversão. Mas a Bíblia fala diferente. Depois que o Jeremias se converteu, ele teve arrependimento. Eu fiquei pensando, quantos de nós, tem que me incluir também. Às vezes estão esperando a volta de Jesus e vão nos decepcionar. Porque depois que convertemos, não nos arrependemos do que fizemos antes e do que andamos fazendo hoje. É preciso estar pronto, perseverando, para subir com Jesus. Ele diz mais assim, E depois que me conheci, Deus mostrou para ele, bati na minha coxa. Oh Deus, isso é verdade. Eu preciso mudar, eu tenho que mudar. E o que mais que falou? Fiquei confuso. O grande profeta Jeremias ficou confuso. Sim, envergoei-me, porque suportei o opróbio da minha mocidade. Vamos buscar a Deus. Esse é o tempo de agarrar o Senhor. Esqueça buscar o dinheiro, a boa fama, um curso superior. Tudo isso é direito fazer. Mas vamos primeiro preparar a nossa alma. Que Deus te abençoe bastante, tá? Em nome de Jesus.